Olá, Cavaleiros e Amazonas! Bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as melhores notícias, novidades e curiosidades sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber! Notícia número 1, Sansei é o filme. Vamos começar falando um pouco sobre o filme em live action de Cavaleiros do Zodíaco. O perfil oficial japonês do filme no Twitter divulgou duas novas fotos. Na primeira podemos ver Saori Kido, interpretada pela atriz Madison Wiseman, pilotando uma moto. O perfil traz uma descrição da personagem sendo a seguinte, a reencarnação da deusa Atena. Foi salva por um cavaleiro de ouro e protegida por Alman Kido e Gurade. Todas as noites ela sonha com a destruição do mundo, causada pelo poderoso poder divino escondido dentro de si mesma. Na segunda foto temos Iki de Fênix, interpretado por Diego Tinoco. E a descrição sobre ele é a seguinte, um homem que trabalha com Gurade. Ele é implacável e tem uma capacidade de luta esmagadora. Possui um pingente com o desenho da constelação de Fênix. Lembrando galera que falta praticamente um mês para o lançamento desse filme nos cinemas aqui no Brasil. No nosso país, a data de estreia oficial foi confirmada para o dia 27 de abril. Uma curiosidade é que o filme terá praticamente duas horas de duração, sendo uma hora e 54 minutos na íntegra. Estão ansiosos para esse lançamento? Comente aí o que vocês estão achando desse filme até o momento. Lembrando que nesse final de semana, está rolando o evento WonderCon 2023 nos Estados Unidos. Mais precisamente em Anaheim, Califórnia. O filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco é o grande destaque do evento, tendo uma decoração enorme na entrada do local. Além disso, o evento terá a presença de Fênix Jensen, que é a Gurade. É galera pelo jeito, o protagonista do filme, que é uma Kenil Arata, está cada vez mais distante dos eventos para divulgação do longa-metragem. Como sabemos, na Comic Con, ele também não estava presente no painel do filme, deixando a impressão de que Diego Tinoco, que é o Iki, sempre está mais engajado com o projeto e com os fãs. Visto que ele já participou de várias sessões de autógrafos, porém, como sabemos, Makenil Arata está envolvido com outro grande projeto, sendo esse a série de One Piece para Netflix, onde irá interpretar o espadachim pirata Horonua Zoro. Então, pode ser por essas outras obrigações que o autor está um tanto quanto distante dos eventos envolvendo o filme, o que é bem triste, na verdade, já que Makenil foi muito bem aceito pelos fãs no papel de ceia de Pegasus. Notícia número 2, o retorno de Next Dimension. Sim, meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. Finalmente, a saga Next Dimension está retornando agora com seus capítulos finais. Provavelmente, Kurumada irá encerrar a saga Next Dimension, para então iniciar uma nova saga na história de Cavaleiros do Zodíaco. De acordo com uma informação divulgada pelo perfil Mangá Mogura, os últimos capítulos da saga serão publicados no dia 13 de abril de 2023, na revista japonesa Weekly Shonen Champion. Foram confirmados 16 capítulos inéditos para esta última temporada, começando do 103, e embora não se sabe ainda se eles serão lançados todos na sequência, ou se teremos uma pausa após alguns capítulos. Mas tudo indica que será lançado em sequência até então. Chega de atos, não é mesmo, galera? E recapitulando um pouco da história, como sabemos, o 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Ofilco, está aos poucos sendo tomado pela alma de Asclepio, o primeiro cavaleiro de Ofilco, que foi banido do santuário. Asclepio teve sua alma selada pelos deuses em uma prisão no Tártaro, e agora retornou querendo se vingar de Atena. O Odisseus, o cavaleiro, que é o receptáculo de Asclepio, também deseja matar a Atena Saori, que voltou para o passado. Isso porque o retorno do 13º Cavaleiro de Ouro e a distorção temporal que está acontecendo em torno do santuário é culpa de Saori. Isso porque ela voltou no passado para tentar encontrar uma forma de salvar Seiya, porém suas atitudes afetaram drasticamente a Guerra Santa daquele tempo. E por isso, Atena Sasha ainda não despertou. Dos últimos capítulos lançados, Ike enfrentou o grande mestre do santuário do século XVIII, Iri foi dada a Adaga de Crisôs, aquela já conhecida Adaga Dourada, capaz de matar os deuses. Com isso, podemos supor que Ike poderá ter um papel importante nesses capítulos finais, podendo até mesmo ser o cavaleiro que derrotará Odisseus de Serpentário com a Adaga de Crisôs. Ioga de Cisne é o cavaleiro que mais acompanhou Atena após viajarem no tempo, demonstrando poderes grandiosos nas batalhas contra os Cavaleiros de Ouro do passado. Porém, Ioga já não aparece há bastante tempo na história, tendo sua última participação na casa de Ofilco, antes da ressurreição de Odisseus. Sendo que Shun e Shiryu também estavam prestes a entrar na casa de Ofilco em suas últimas aparições, se reunindo assim com Atena e Ioga. Já a Ceia de Pegasus continua em coma no futuro, vivendo em uma cadeira de rodas, sob os cuidados de Marim de Águia, sua mestra, e China de Cobra. Toma de Anjo do Sono, um dos guerreiros celestiais, enviados por Calisto para matar Ceia, também já não aparece há um bom tempo na história, podendo retornar nesses capítulos finais. Tema de Pegasus também terá uma grande participação, já que Odisseu de Ofilco despertou o Cavaleiro, para que ele vá até a cidade onde a Atena Sasha se encontra. Após Saori voltar para o passado, Sasha acabou entrando em um profundo sono e nunca mais acordou. A garota ainda não tinha despertado completamente como Atena, e por isso não tinha sido descoberta pelo santuário. Porém, Tema de Pegasus e Alone, que ao receptáculo de Hades, eram amigos de infância de Sasha. Aproveitando essa brecha, com o santuário em caos e a Atena em defesa, Pandora envia os espectros para matar Sasha. E Tema tem a missão de proteger sua amiga. E tudo indica que nos novos capítulos, o autor Masami Kurumada terá que resolver várias questões sobre essa história, não é mesmo, galera? E é claro que já dá para perceber que abril será o mês de Cavaleiros do Zodíaco neste ano. Nesse mês, teremos vários lançamentos e novidades sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Teremos o retorno da saga Next Dimension, teremos o lançamento do filme em live action. Além, é claro, de que na mesma revista que vai sair os novos capítulos de Next Dimension, também terá o terceiro capítulo da saga Re-Rise of Poseidon, o novo spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, focado em Poseidon e seus generais marinas, onde eles lutam contra a deusa Nemesis. E a capa da revista será dedicada a essa obra também. Teremos também um capítulo extra de Episódio G Requiem e o novo capítulo de Saint Seiya Darkwing com página inicial colorida. Lembrando que eu postei o primeiro capítulo de Saint Seiya Darkwing essa semana aqui no canal, então confere aí que tá bem legal. E nesse primeiro capítulo, conhecemos o sucessor de Radamante de Weaver e também a nova Pandora. Então aguardem bastante conteúdo legal aqui no canal. E galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é claro, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?